Oi gente linda que assiste meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês um se arrume comigo pra eu ir no chá de lingerie, tá? Eu vou ser madrinha de casamento e hoje é o chá de lingerie, despedida de solteiro, né? E aí eu vou me arrumar e levar vocês junto comigo, vamos? Então eu já tô com a minha roupinha aqui separada, a bolsa que eu vou usar, ali tá meu sapato também e agora eu vou tomar um banhinho. Sábado é dia de banho completo, esfrega, 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 esfrega. Bom pessoal, já tomei banho, agora eu vou pentear meu cabelo aqui pra me maquiar. Quem vai fazer a maquiagem em mim é minha irmã, eu tô com a unha pintada já, olha. Pintei de azul marinho. Pronto, cabelo penteado, agora eu vou me maquiar. Agora minha irmã vai fazer uma make aqui em mim e aí eu vou filmando aqui e mostro pra vocês. Ela começou limpando minha pele com tônico facial e depois passou um hidratante gel porque minha pele é oleosa. Ao fundo podemos perceber que os cachorros estavam no pique total, nem ligando pra maquiagem, só pensando em fazer bagunça. Toma ele, toma ele de passar hidratante em gel. E aí ela vem com esse spray, tacando tudo na minha cara. Segundo ela, na zona T do rosto, que é a parte com mais poros dilatados no meu rosto. E aí ela começou a passar uma base de alta cobertura e aí fica assim, primeira humilhação pra depois ficar bonita. Depois da base, ela começou a fazer o contorno e a iluminação. Utilizou o corretivo cremoso e o pó mais escuro que é a minha pele. E depois passou um blush pra dar aquele tchum, né? Cara da humilhação, finge que tá feliz com 300 rebocos na cara. Pausa pra carinho no meu filhinho porque ele merece. Selamos a pele com pó compacto, modelou a sobrancelha pra diminuir as falhas. Momento feliz com o meu filhinho. E seguimos para os olhos. Minha irmã fez a sombra e o delineado do jeito que eu pedi. Eu queria uma sombra rosa na parte de baixo do olho. Taca ali o pó pra selar tudo. Taca ali o pó pra selar tudo. Taca ali o pó pra selar tudo. E finalizou os olhos com a máscara de cílios. E iluminador pra dar brilho a maquiagem. E pra finalizar, fixador. Make pronta, resultado final a seguir. E partiu festa! Então, pessoal, e assim ficou o look, tá? Eu botei essa melissa. E eu botei calça, mas eu botei short saia, né? Mas é short, ó. Tá? E aí ficou assim. E agora eu vou pra festa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nada que eu posto, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.